Olá pessoal, bem-vindos à aula de revisão. Então, vamos falar sobre o conteúdo que vai cair no teste de vocês. Vai ser apenas um tempo verbal, que vai ser o present perfect, que é o presente perfeito, ok? Então a gente estudou esse tempo verbal em duas lições do livro de inglês, né? Nós estudamos na primeira lição a forma afirmativa do present perfect, ok? E nós estudamos na segunda lição a forma negativa e a forma interrogativa. Então vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Relembrando, o present perfect, ele é usado para alincar, para juntar o passado com o presente, né? Uma ação que começou no passado e ainda está acontecendo, né? Tem essa ligação aí do passado com o presente, ok? Então assim, ele é um pouquinho diferente porque a gente não costuma usar muito, né? Na nossa língua, mas ele tem essa ligação, ok? E ele tem uma fórmula, como eu falei para vocês, né? A fórmula da forma afirmativa vai ser sujeito mais have ou has mais participio, tá bom? O participio eu falei para vocês, tem aquela listinha, né? Que tem o participio, né? Por exemplo, o verbo que eu sempre falo com vocês, verbo drink, beber, drunk no passado, Drunk no participio, verbo comer, eat no presente, at no passado, item no participio, é o ido, edu, adu, esse é o participio. Bebido, comido, brincado, ok? Então é o edu, ido, adu, do participio, tá bom? É bem simples, é bem tranquilo. Então essa é a fórmula da forma afirmativa. Por exemplo, eu falo assim para vocês, I have been studied for a long time, for two years. Eu tenho estudado por dois anos, né? Então assim, ou por muito tempo, então eu estou linkando o passado com o presente. Eu não falei para vocês quando eu parei de estudar, entendeu? Eu tenho estudado, então está sendo uma coisa que começou lá atrás e ainda está acontecendo. Tá bom? I have been studied. Olha a fórmula AI, sujeito, have e been, que vai ser o participio, tá bom? Que é o verbo ser ou estar. É be no presente, no passado é was or were, ok? Dependendo da pessoa. E o participio vai ser been, ok? Prestem atenção nisso, tá bom? E outra coisa que vocês têm que prestar muita atenção. É que a gente, por exemplo, a gente vai usar para algumas pessoas um e para algumas pessoas o outro. Então AI, U, WE, DEI, né? Que AI, EU, EU, VOCÊ, VOCÊS, WE, NÓS e DEI, ELES e ELAS. Eu vou usar have, ok? Agora, para he, she, it, que é ele, ela e isto, isto, it é para coisas e animais, tá bom? Esse daí a gente vai usar o has, ok? Então a fórmula da afirmativa é essa. Agora falando um pouquinho sobre a segunda parte do present perfect que está no livro de vocês, a gente vai ver a negativa, que também é super simples, né? A negativa vai ser o has ou have, mas not. Continua a mesma fórmula. Então vai ser sujeito, mais have ou have, mais not, mais participio. Então se eu falar assim, eu não tenho estudado por muito tempo, né? Eu não tenho estudado... E aí eu vou falar assim, I haven't been studied for a long time. Então eu não tenho estudado por muito tempo, entendeu? Por muito tempo, entendeu? Agora, falando um pouquinho da forma interrogativa. A forma interrogativa a gente vai passar o have ou have pra frente e depois que vai vir o pronome pessoal, tá bom? Então vamos supor, falei a frase, a frase é have been studied for a long time. Vai ficar have, botei o have na frente. Have I been studied for a long time, ok? Ponto de interrogação no final. Não esqueçam do ponto de interrogação no final, hein, galera? Tá bom, gente? É bem tranquilo, entendeu? Vocês têm que pegar mais essa parte da listinha, né? Vocês têm que ver aí o participio dos verbos. Tem alguns verbos que eles são iguais. Por exemplo, o verbo cortar. Cut, 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 ok? Ele é igual, tanto no presente, no passado, no futuro. A gente vai ter a questão dos verbos regulares e irregulares. Verbos regulares são terminados em ED. E ele vai ser igual, tanto no passado, quanto no participio, ok? Por exemplo, o verbo, vamos lá, o verbo listen, que é o verbo ouvir, né? Escutar. Então vai ficar listen no passado, né? A gente vai colocar o ED, tanto lá quanto no participio, tá bom, gente? Então vai ser igual. E uma coisa muito boa pra vocês. A gente tem mais verbos regulares do que irregulares. É muito mais, muito maior os verbos regulares. Então não é complicado, tá bom, galera? Então é isso. Vamos estudar o present perfect. E boa sorte pra vocês no teste. Good luck for you. And see you in the next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye. Tchau, tchau.